Olá amigos, sobre decisões na vida. Por que a gente deixa tudo para o dia 1º de janeiro, para o ano novo, para a segunda-feira, para o mês que vem? Uma rápida abordagem então sobre esse assunto. No final do ano, as pessoas costumam fazer planos, pensar em coisas melhores, enchem-se de esperança para o novo período. Alguns fazem listas de metas e objetivos, outros, ao contrário, se deprimem. Mas se o assunto é mudar de vida, por que precisa-se esperar a nova data? Precisamos ter desejo de mudar para melhor, sempre. Se quer emagrecer, comece hoje. Vai mudar de hábito? Mude-os agora. Durante minhas madrugadas de insônia, costumo conversar com Deus. E o ambiente de silêncio é excepcional para se ouvir bem a voz dEle. E nesses bate-papos, sempre fica o convite de mudança, ou melhor, da conversão diária. E ela consiste em ser mais paciente, reclamar menos, envergonhar-se nunca, agir e nunca se omitir. Sorrir mesmo quando dói. Entusiasmar o próximo. Ser amigo, solidário e viver. Difícil? Quando vivemos cansados, reclamando, indispostos e rabugentos, isso se torna algo crônico em nós. Mas é preciso coragem, disposição e fé. Que tal começar hoje o que você, e eu me incluo aqui, planeja fazer só no dia 1º de janeiro? Bom dia. E aí